Quando utilizar estar com R e estar com acento, não confunda. Você vai utilizar o estar com R quando o sujeito estiver acompanhado de um verbo ou de uma preposição. Você vai utilizar o verbo estar com acento quando o sujeito estiver sozinho. Observe as frases. Ela pode estar me esperando. Olha o verbo acompanhando o sujeito. Logo, eu vou usar o estar com R. Ela está me esperando. O sujeito ela está sozinho. Então, eu vou utilizar o estar com acento. Ele deve estar cursando português. Olha o verbo deve acompanhando o sujeito ele. Logo, eu vou utilizar o estar com R. Ele está cursando inglês. O sujeito ele está sozinho. Logo, eu vou utilizar o estar com acento. Temos a obrigação de estar bem. Olha a preposição acompanhando o sujeito. Vou utilizar o estar com R. Marília está bem, o sujeito. Marília está sozinho. Logo, eu vou utilizar o estar com acento. Antônia pode estar bem. Olha o verbo acompanhando o sujeito. Antônia. Logo, eu vou utilizar o estar com R. Interessante, né? Salva, compartilha, envia para os amigos e até mais. E aí, vamos lá. Obrigado.